No verão de 1998, em uma cidade pequena no interior, o calor era sufocante. Jim, um adolescente entediado, decidiu passar a tarde explorando um parque abandonado nos arredores da cidade. O local, outra hora vibrante, estava agora em ruínas, com brinquedos enferrujados e vegetação tomando conta das estruturas antigas. Perto de um velho carrinho de pipoca, algo chamou sua atenção, uma garrafa de refrigerante. E ela estava intacta, diferente de tudo ao redor, como se tivesse sido colocada ali recentemente. O rótulo era peculiar, com letras desgastadas, mas legíveis o suficiente para ver o aviso. Leia as regras antes de abrir. Logo abaixo, uma lista de instruções via impressa, mas o tempo havia apagado algumas partes. Mesmo assim, curioso e desafiador, Jim decidiu que as regras não importavam. Ele limpou a garrafa e, sem hesitar, abriu. Um som baixo de gás escapando ecoou pelo parque. De repente, o ar ficou pesado e o ambiente ao redor dele parecia distorcer. As folhas pararam de se mover, o vento cessou e o parque ficou em um silêncio absoluto. Logo, algo começou a sussurrar. Não eram vozes normais, mas algo etéreo, vindo de todas as direções. Jim, assustado, pegou a garrafa para ler as regras com mais atenção. E foi então que ele viu o texto que, antes, parecia apagado, começar a clarear. Como se a tinta estivesse reaparecendo diante de seus olhos. Regras para usar a garrafa. Nunca abra a garrafa sem ler as regras. Essa é a primeira. Quebrar esta regra libera aqueles que foram selados. Eles habitam entre nós, invisíveis, esperando um novo corpo para possuir. Regra número 2. Não beba o refrigerante até meia-noite. A bebida contém a essência de espíritos antigos. E ao beber antes do horário, você estará convidando-os para se alimentar de sua alma. Regra número 3. Se a garrafa se quebrar, você deve correr. Os espíritos que se libertarem buscarão mais próximo. Você terá apenas um minuto antes que eles o encontrem. Regra número 4. Após abrir a garrafa, ela deve ser devolvida ao lugar de onde foi retirada antes do amanhecer. Não devolvê-la selará seu destino. Você será perseguido pelos espíritos até ser capturado. Regra número 5. Sob nenhuma circunstância, fale o nome de quem colocou a garrafa no parque. Ele foi o último a quebrar as regras e seu nome mantém os espíritos presos. Proferi-lo, será liberar a última barreira que os contém. O coração de Dean disparou ao perceber o que havia feito. Ele olhou em volta e sombras começaram a se formar nas árvores. Movendo-se rapidamente em sua direção. E com as mãos tremendo, ele tentou fechar a garrafa novamente. Mas era tarde demais. Lentamente, ele sentiu uma presença fria nas suas costas. Como se algo estivesse se aproximando. Mas não havia ninguém lá. Desesperado, ele correu. Mas quanto mais corria, mais sentia que os sussurros ficavam mais altos e as sombras mais próximas. Seu corpo começava a ficar pesado. Como se uma força invisível estivesse se prendendo a ele. Ele lembrou da última regra. A garrafa precisava ser devolvida. Com o pouco fôlego que restava, voltou ao carrinho de pipoca. E as sombras o cercavam, sussurrando seu nome. E ele sabia que o tempo estava acabando. Quando finalmente colocou a garrafa no mesmo lugar onde a encontrou, o parque pareceu respirar novamente. O vento voltou a soprar. As folhas a se mover. E as sombras desapareceram. Jim, ofegante, caiu no chão. Sentindo o alívio de ter escapado por pouco. No entanto, algo estava errado. Ao olhar para o chão ao seu lado, viu a garrafa rachada. Um frio percorreu sua espinha. Ele tinha quebrado a terceira regra sem perceber. E agora, não havia mais para onde correr. Na manhã seguinte, o parque estava como sempre deserto e abandonado. Exceto por uma nova garrafa de refrigerante no carrinho de pipoca. Esperando o próximo curioso, que ignoraria as regras.